Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é a segunda parte, eu contando pra vocês a minha trajetória desde que eu iniciei na patinação até a conquista do meu ProModel em 2010 então vocês viram no primeiro vídeo e quem não viu, tá aqui no card assista a primeira parte antes de assistir a segunda e nós teremos uma terceira parte se você não assistiu, assiste a primeira parte já deixa seu like agora porque o vídeo é muito grande e quando terminar você vai esquecer de deixar seu like então já deixa seu like e se você é novo no canal, não deixa de se inscrever e não se esqueça galera, a loja da GoHoller está aberta com todas as restrições, mas ela está aberta então se você precisar de patins, GoHoller, pode chamar a gente no WhatsApp fechou galera? Sem mais delongas, você já estourou sua pipoquinha, se ajeitou aí porque vem muita história pela frente e no vídeo anterior a gente parou quando? eu rompi os músculos da perna em março do ano 2000 e desapareci em janeiro eu voltei a patinar e aí naquela época eu tinha telefone fixo já, eu me lembro disso porém eu não tinha esse contato com a galera do patins eu simplesmente desapareci nunca mais fui na pista do Viana, não falei com mais ninguém desapareci cara, só fiquei em casa me recuperando, em casa me recuperando e aí em janeiro eu falei cara, já piso, eu pulo, dói um pouco só que eu não tinha o alongamento da perna ainda, eu sentia muito eu falei cara, eu vou lá para a pista do Viana e aí que começa a parte mais engraçada assim do meu primeiro dia voltando, tá ligado? para vocês verem o nível de amizade que eu tenho com o Daciel até hoje para vocês verem o tanto que a gente estava junto cheguei lá na mini ramp e coloquei meu Salomon nossa que saudade meu Salomon ST90 e aí chegou o Daciel, nossa quanto tempo você aqui, que da hora mano e aí cara, eu não conseguia, eu dropava a mini ramp e doía a minha perna assim e o Daciel dando várias manobras quem assistiu a primeira parte sabe que eu falei que eu e o Daciel sempre competi um com o outro aí o Daciel foi e me zoou, tá ligado? falou, ahaha, desaprendeu, não sabe mais andar mano, cara, eu dropei a mini ramp e dei todas da época tipo Top Soul, Top Est, Kind, Backslide, tipo uns Back Royale abaixadão cara, minha perna doeu muito aí eu mandei assim, né, parei na plataforma falei, nossa, tô de volta aí veio o Daciel, todo meu melhor amigo falou, tá vendo Zamba, se eu não falasse isso para você você não ia dar as manobras eu falei, olha que filho da mãe, cara e aí foi aí que eu e o Daciel começou a nossa amizade mesmo assim ó, a gente já patinava na rua, já tinha ido nos campeonatos só que dali em diante a gente ficou muito mais unido um foi puxando o outro, sabe? o que que acontecia? por exemplo, às vezes eu aprendi uma manobra nova sei lá, um Fish Brain nunca tinha feito, aprendi o Fish Brain vinha o Daciel e aprendia no mesmo dia ou no outro dia aí, ou o Daciel, tipo, eu lembro muito bem que o Daciel foi o primeiro a ler Top Side Porn Star o Daciel era muito bom de Top Side Porn Star era não, né, é bom até hoje mas naquela época ele era o melhor e aí eu aprendi a ler Top Side Porn Star então, foi isso eu devo muito ao Daciel a minha evolução para você ter ideia, até nos dias atuais assim, eu pego e desço um cano sinistro vou lá e desço um cano sinistro de Top Soul eu, ah, caramba eu dei um Top Soul, mano tipo, cara, foi eu fui no meu limite aí eu tô subindo a escada assim e o Daciel tá lá no topo da escada, né eu, e aí? fala, irmão, ele mano, você tá ligado que você dá um Fish Brain aqui, né, mano? aí eu, nossa, você é louco aí eu vou lá e dou um Fish Brain ou seja, o Daciel, entenda que na minha trajetória o Daciel foi uma das pessoas mais importantes não, a mais importante para a minha evolução entrou o Fabinho o Vandeco entraram outras pessoas mas o Daciel foi o cara que a gente viveu muito junto a gente viajou muito junto e sempre foi isso a gente sempre teve essa em teoria, essa disputa desde cedo então, em 2001 começou era eu e o Daciel e o Vandeco aparecia às vezes já lá, lá na pista do Viana e o Rafinha não sempre confundo o Fabinho com o Rafinha não sei porque porque eu acho que o Rafinha hoje em dia é o Fabinho que conviveu com a gente tá ligado? de tão sinistro e aí o Fabinho começou a me visitar mais vezes em Barueri e a gente ia é... a gente ia na pista do Viana e aí, 2001 o que que foi? foi eu e o Daciel ir atrás de campeonato e correr e treinar bastante 2001 foi inteiro assim ó um puxando o nível do outro o Fabinho colando a gente às vezes indo visitar ele em Calcaia do Alto o Vandeco às vezes colando e campeonato cara, eu sempre fui mais técnico que o... que o Daciel e o Daciel mais agressivo era legal que muito dos campeonatos o Daciel ganhava a melhor manobra e eu ganhava é... a linha porque eu sempre fui um cara de montar linha e ter mais técnica pra não errar a linha o Daciel não o mais agressivo então, cara tinha campeonato que eu e o Daciel ia com dinheiro só da ida então, a gente ganhava pegava a premiação vendia se ajudava voltava pra casa cara, a gente se uniu bastante e aí, em 2002 é... o que que começou? eu e o Daciel campeonateiro o mesmo esquema de 2001 só que aí a gente se aproximou muito mais do Fabinho o Fabinho colocou a gente e aí a gente conheceu o Rafael N e aí foi o meu primeiro contato que eu me tornei um videomaker e fiz a Mete a Mala no futuro entendeu? o meu primeiro contato com câmera foi com o irmão do Fabinho o Rafael N e aí a gente fez a BIS Brasil Inline Skate a gente fez a BIS 1 BIS 2 e BIS 3 então entre 2000 2002 e 2003 o que que eu e o Daciel era campeonato e rua filmar com o Rafael Enes campeonato e rua cara foi tipo assim foi um boom na vida nossa minha do Vandeco do Fabinho pô o Fabinho tem um profile histórico que aparece eu brincando com ele fazendo a piadinha do do Chaves eu vou deixar esse profile do Fabinho aqui no card tá tá aqui no card o profile do Fabinho e aí cara 2002 é igual 2001 mano muita dedicação e filme e aí que começou a colar com a gente alguns profissionais Davi Chaves é o Rosca o Rosca tem profile na BIS 3 e a gente começou a colar com os caras e seguir correndo o campeonato da asa e o nosso maior sonho era se tornar profissional eu e o Daciel cara dois dedicados e aí em 2002 teve os X Games no Brasil só que cara a gente nem ficou sabendo nem tivemos a chance de pegar ir lá e tentar correr foi no Rio de Janeiro tá ligado mas eu e o Daciel seguiu ó mesmo esquema ou eu ganhava o campeonato ou ele ganhava o campeonato cara a gente ganhava todos os campeonatos amadores 2001 e 2002 e aí em 2002 a gente correu os campeonatos da asa e em Rio Claro era a última etapa pra ver quem se tornava profissional mano uma galera se tornou profissional os moleque de Jundiaí o Tuba que eu comentei dele que ele era ele era um amador em 2000 sinistro se tornou profissional e eu e o Daciel não se tornou profissional e a gente tinha resultado e tudo eu lembro que juntava a galera assim pra discutir pra quem ia ser profissional porque hoje em dia é muito fácil ser profissional na nossa época era uma luta e aí o Davi Chaves como ele gravou bastante vídeo com a gente com a BIS o Davi Chaves também tem profile na BIS1 o Davi Chaves fala não cara eu ando com esse menino aí de Barueri o Zamba ele ele desce corrimão ele pula escada cara ele tá apto a ser profissional não me tornei profissional tava ganhando todos os campeonatos fazendo tudo certinho eu não me tornei profissional por que que eu tô dando essa ênfase de não me tornei profissional porque a próxima história no começo de 2003 que aí é dos X Games de 2003 vocês vão ver a forma com que eu me tornei profissional então beleza vocês entenderam essa parte chegou 2003 X Games só que os X Games é foi a Fabiola e mais um atleta que fez a lista de competidores e ela não colocou meu nome ela se baseou muito na lista dos profissionais do ASA não tinha meu nome e aí a Tinez falou a Tinez e a mãe do Fabinho falou não vamos lá vamos nos X Games vamos lá nem que for pra assistir vamos ver vai que a gente consegue uma vaga e vocês correm aí foi no carro no Logos Guerreiro eu Vandeco eu Vandeco o Fabinho e a Tinez cara uma curiosidade desse Logos ele sempre furava o pneu quando o Vandeco tava junto tá ligado é o Vandeco sempre trocava o pneu cara era muito engraçado e aí nós fomos pro Rio de Janeiro cara chegando lá no Rio de Janeiro X Games tá ligado e aí uma fila gigante de patinador tentando ver se consegue correr o campeonato ou não e uma outra abertura assim ó só os meus camaradas da lista tudo entrando tá ligado direto e aí eu fiquei lá na fila um tempão pensando pô cara eu eu putz eu tinha que estar nessa lista eu tinha nível pra isso corri todos os campeonatos que triste tá ligado e aí eu fiquei bem injuriado e saí da fila que ia ser uma fila de espera tentar alguma vaga que sobrasse tá ligado e aí como eu era amigo dos profissionais eles deram pra mim uma pulseirinha VIP pra entrar no evento aí entrei no evento fui lá na área VIP né e aí uma patinadora muito famosa que eu não consegui falar com ela antes de gravar esse vídeo não consegui autorização dela pra falar do nome dela ela chegou em mim correndo e falou Zamba Zamba seu nome não tá na lista né eu falei não meu nome não tá na lista aí ela falou cara o Tuba o Tuba o Felipe Tuba que é o amador sinistro do ano 2000 que eu falei que dava kind nas duas no primeiro vídeo na parede da Tracker que se tornou profissional em 2002 em Rio Claro ela falou o Tuba ele tá na lista e ele não vai vir competir porque eu não sei se ele tinha uma prova na faculdade eu não me lembro bem desse detalhe só que aí ela pegou e falou pra mim o seu nome é Felipe Zambardino e na lista tá Felipe Tuba e o nome dele ele não é Tuba é Felipe e o sobrenome dele falou vai lá entra lá e fala que você é o Felipe Zambardino que você tá na lista e seu apelido é Tuba aí eu falei nossa será aí não vai lá faz isso aí eu falei mano agora é a oportunidade que eu tenho de realizar meus sonhos eram dois sonhos cara eu e o Daciel só falava disso correr uns X Games uma vez e se tornar profissional e aí eu peguei e falei cara eu vou abraçar essa ideia errado ou não eu vou abraçar essa ideia porque a vaga tá ali e o Tuba não vai competir entendeu eu vou abraçar essa ideia cheguei lá nem sabia falar inglês naquela época cheguei e falei pro cara hi my name is Felipe Zambardino my nickname Tuba aí o cara chegou ali está lá e falou hi nice to meet you Felipe e aí cara eu me inscrevi no campeonato cara eu estava inscrito nos X Games tá ligado tipo mano a minha vida parou tá ligado eu consigo sentir no peito aqui a emoção que eu tive em 2003 e vocês vão entender o quanto tudo isso abriu as portas pra minha trajetória tá ligado e aí eu falei nossa mano aí foi tipo um sonho tá ligado aí peguei mano tinha a pulseirinha do Team Manager adivinha pra quem que eu dei a pulseirinha pro Vandeco né o Vandeco era meu manager né meu técnico aí eu tinha mais duas pulseirinhas dei mais uma pra ti Inês o Fabinho também tava tudo ok mano tudo de boa tá ligado eu ia correr o campeonato fui aí eu peguei e entrei e me aqueci pro campeonato e tal só que pensa galera tinha muita gente com nível tentando essa vaga e não conseguiu porque não tava nessa lista e aí cara uns caras que eu não tenho nem porquê não convenho falar pra vocês o nome deles viram e falaram ô Zambardino como é que você vai correr o campeonato se você não tava na lista eu falei não tava na lista e tal aí os caras souberam da história que eu tava na vaga do tuba e foram lá e contaram pro Jason Rines que é o organizador do ASA Pro Tour da Asa Gringa e aí cara eu fui chamado lá na salinha tá ligado fui chamado na salinha ó vou te falar uma coisa assim ó tipo eu me senti muito envergonhado muito mal tá ligado tipo e o meu sonho tava se desmoronando assim ó se desmoronando de um jeito absurdo tá ligado e poa cara sinistro foi sinistro eu já dei várias entrevistas escritas contei dessa história mas é a primeira vez que vocês vão ver eu falando então é falando é outro peso tá ligado e aí eu entrei na sala e o cara falando em inglês blá 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 e eu não entendendo nada assim ó falando meu Deus mano eu menti mano falei que eu era o Tuba mano falei que meu apelido era Tuba e meu nome é Felipe Zambardino e tal e aí veio a Ângela uma grande amiga minha uma patinadora profissional é hoje em dia ela não patina mais tanto ela era sinistra ela chegou ela era muito amiga minha aí ela pegou e entrou na salinha assim ela já corria o asa lá nos Estados Unidos e aí ela começou a discutir com o Jason Hines aí mano eu fiquei injuriada falei ah quer saber que se lasque assim ó fui arranquei a a pulseirinha de atleta e falei pra Ângela não Ângela tá de boa mano tá de boa vai se fuder mano eu não quero nada disso tá ligado eu falei esse palavrão crianças que estão assistindo pais me desculpa mas realmente foi essa sensação eu falei um baita palavrão eu fiquei tipo assim desmoronou todos os meus sonhos tudo que eu me dedicava tá ligado aí ela falou assim pra mim Zamba cala a boca e fica sentada aí e ela batendo falando falando cara foi uns 15 minutos e eu caramba mano ela nossa Ângela nunca falou assim comigo mano eu fiquei lá travadão aí ela falou Zamba você vai correr o campeonato porque pra eles tá feio que o seu nome saiu no letrem do Esporte Espetacular na televisão o seu nome já tá como inscrito pra eles é pior você não correr agora entendeu então ele vai deixar você correr mano foi sinistro aí imagina sair da salinha pra área VIP dos atletas assim ó tava todo mundo lá esperando né daquele jeito assim ó só esperando eu sair né só pra tipo só pra dar uma bica e eu ir direto pra cova né aí eu saí né veio o Vandeco e aí nego tá bom mano eu falei não tá bom irmão vou correr os X Games mano você é meu team manager tá ligado e foi isso galera e aí eu corri os X Games cara foi tipo um sonho incrível e aí olha a ironia do destino a galera que tava na lista é só eu acho que só passou quatro quatro ou três brasileiros pra final e eu passei pra final galera e você passando pra final e eu terminei em sexto lugar tá ligado uma curiosidade eu tinha um patins usd todo podre não tinha patrocínio corri atrás e uma base colorida porque as pessoas me doavam peça e eu corri os X Games com meu parafuso soltando o parafuso de base soltando o tempo todo tipo terminava a minha linha corria lá o cara que construiu a pista arrumava meu patins tá ligado e aí com todas as dificuldades toda essa história que eu contei pra vocês eu fui e corri os X Games corri os X Games fiquei em sexto e olha só que ironia do destino em 2003 quando você passa pra final dos X Games você já automaticamente se torna profissional e tem vaga garantida pro ano seguinte então eu já tinha vaga pra 2004 e me tornei profissional e aí olha que engraçado em 2003 os X Games foi no início do ano no Rio de Janeiro até acabar 2003 eu ia nos campeonatos amadores e os caras não me deixavam correr o campeonato amador ia correr o campeonato profissional não me deixava correr porque eu não era profissional no Brasil só era profissional lá fora e aí 2003 eu fiquei nessa correndo os campeonatos tá ligado e não conseguindo indo e não conseguindo o último campeonato em 2003 que eu consegui correr foi um que o Paguá fez em Jacareí tá ligado uma cidade perto lá da cidade deles de São José dos Campos e aí eu ganhei e o Daciel ganhou a melhor manobra como sempre e aí foi meu último campeonato amador e aí em 2004 eu me tornei profissional no Brasil e o Daciel ele não foi com a gente em 2003 nos X Games mas quando eu voltei dos X Games cara eu só puxava o Daciel pra cima todos os meus amigos o Fabinho o Daciel e aí 2003 eu e o Daciel e o Fabinho mano bum voamos voamos a gente ia pra Belo Horizonte ficava na casa do Fred mó cara e aí 2003 foi essa evolução tá ligado e aí fomos pra 2004 chegando em 2004 a Fabiola da Silva decidiu fazer a lista pra quem é pro campeonato de 2004 dos X Games e mais 5 vagas no campeonato dela e aí como o pai aqui tinha né tinha a vaga todo corre cara foi o primeiro momento de estrela que eu vivi tá ligado eu peguei e fui juiz do campeonato é eu Caio Germano o Rafael Sadia a gente que já tinha passado pra final em 2003 dos X Games a gente foi juiz do campeonato da Fabiola e aí galera o Daciel aaaaaa o Daciel ganhou o campeonato da Fabiola da Silva conquistando a vaga dos X Games e claramente se tornando profissional quando você ganhou o campeonato da Fabiola ele se tornou profissional e foi pros X Games e o Fabinho ficou em quinto lugar cara o Fabinho ficou em quinto lugar e também foi pros X Games chegamos em 2004 pros X Games nós três juntos cara e aí olha só como os X Games abriu as portas pra mim antes do campeonato da Fabiola o Fabinho cara ele tava bombando de 2003 pra 2004 ele já tinha o patrocínio da TraxArte e aí eu tava morando com ele e aí eu ia buscar a cota da TraxArte com ele todo mês eu ia lá na TraxArte ficava sentado lá na recepção ah o Fabinho aí entrava com ele no showroom o Fabinho ia e escolhia a cota dele tá ligado mano o Fabinho pegava um montão de coisa e eu lá os cara oi tudo bom eu tudo bom a galera da TraxArte achava que eu era irmão do Fabinho todo mundo sempre achou que eu e o Fabinho era irmão por morar junto e por toda a proximidade né e aí um pouco antes dos X Games eu tava lá indo buscar a cota com o Fabinho né e aí aconteceu tipo a primeira porta que me abriu grande é que fez com que eu chegasse até meu Pro Model graças a toda a treta de 2003 de eu ter conseguido correr os X Games eu tava na recepção né e aí o cara falou tava conversando né o Luiz e o Ângelo falaram a gente tem que ir atrás dos atletas que tem vaga pros X Games agora daqui dois meses de 2004 que a gente vai apoiar essas pessoas eu falei salve tá ligado de boa eu tenho vaga os caras mas peraí você patina tipo seu irmão do Fabinho você patina também a gente não sabia que você patinava eu falei é cara eu patino eu tenho vaga eu corri aí me apresentei pros caras e aí eu peguei um mega apoio da Traxart tá ligado mano eu lembro que eu saí de lá com 20 par de tênis 20 calça cara foi tipo sinistro aí eles falaram pra mim olha só não tem contrato não tem nada você só assina esse contratinho pra pra esses X Games aqui de 2004 e aí a gente volta a conversar entendeu e aí cara nos X Games de 2003 que foi toda essa novela que vocês viram nesse vídeo no de 2004 a ESPN alugou um apartamento e colocou os atletas de online e fez um reality show cara eu participei de tudo isso tipo então 2004 eu, Daciel e o Fabinho chegamos como nos X Games no Rio de Janeiro chegamos daquele jeito tá ligado e aí uma pena o Daciel e o Fabinho não passaram pra final e eu passei pra final de novo e dessa vez eu acabei ficando em oitavo lugar eu tinha 2.900 na linha eu tinha tudo mas o nível tava gigantesco assim eu treinei muito pros X Games de 2004 mas o que acabou acontecendo foi isso mesmo apenas o oitavo lugar e esse simples oitavo lugar continuou me abrindo mais e mais portas eu já tinha vaga garantida pros X Games de 2005 que porventura não aconteceu e eu tava em alta ia começar e ia começar o circuito Nescau e aí galera esse vídeo tá ficando muito grande então a gente parou em 2004 o início do circuito Nescau e eu espero que na parte 3 eu consiga gravar tudo e contar pra vocês até 2010 então no próximo vídeo eu vou tentar ser o mais resumido possível falar as coisas mais importantes do circuito Nescau de 2004 até 2010 quando lança meu Pro Model fechou galera e é isso eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo que eu tô tendo com vocês eu tô tentando ser o mais sincero possível pra vocês moralistas que tão se coçando pra escrever aqui embaixo que eu menti e consegui correr os X Games eu já falei isso em várias entrevistas isso já tá muito bem resolvido na minha cabeça então não percam o seu tempo ou se quiser percam o seu tempo pode escrever aí embaixo beleza e é isso galera eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal que vai ser a terceira e última parte da minha trajetória que vocês tanto me pediram então não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar pra quem vocês acham que deve escutar essas histórias beleza galera e é isso eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal que é amanhã a terceira parte da minha trajetória até a conquista do ProModel até lá e aí